A área fez o cruzamento, Alex bateu! GOOOOOOOL! Do Cruzeiro Alex, número 10! A bola fica com o David, pra Alex bateu de pé na camota em cima do goleiro. A batida do David, desviou! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do artilheiro David para o Cruzeiro! Dimba, ele é artilheiro, ainda o Dimba, vai arriscar daí, bateu forte! GOOOOOOOL! Dimba! Tomou pó, o Alex meteu pra área, o Mota escorregou, Maurinho pra Mota, ajeitou pra bater, Maurinho vai tentar, a bala explodiu na zaga, Alex vai pintar o gol, bateu! GOOOOOOOL! De novo, Alex para o Cruzeiro! Aí o Mota, entra na área, bateu, em cima do goleiro, David tenta de novo a batida! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! David! Pela segunda vez no jogo, o David bota na...